A Polícia Civil deflagrou hoje a operação de combate a fraude em licitações no município de Agudo, na região central do estado. Quatro pessoas foram presas, entre elas o vice-prefeito da cidade. Eles são acusados de corrupção, peculato e lavagem de capitais. Conforme as investigações, a organização criminosa, que envolve agentes públicos e empresários do ramo de máquinas, combinava valores e utilizava notas superfaturadas para desviar recursos da prefeitura. O prejuízo é superior a um milhão de reais. Uma operação da Polícia Federal e Rodoviária desarticulou uma rede de distribuição de cigarros contrabandeados do Paraguai. Foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão e 22 de prisão no Paraná, Santa Catarina e aqui no estado, nas regiões metropolitana e sul. Desde o início das investigações, já foram apreendidos mais de 1 milhão e 400 mil maços. A evasão de tributos é estimada em 10 milhões de reais. Uma procissão luminosa às 8 horas da noite deve encerrar as comemorações do Dia de Santo Antônio, aqui na paróquia do Partenon, em Porto Alegre. Mas durante todo o dia, fiéis estão vindo à igreja para pedir graças e agradecer. Pela manhã, fiéis enfrentaram o vento e o frio de 10 graus para participar de uma procissão em torno da igreja. Alunos da Escola Rainha do Brasil saudaram Santo Antônio. Também foram distribuídos os tradicionais pãezinhos abençoados e bênçãos. Dona Rita completou 66 anos hoje, Dia de Santo Antônio. Hoje a gente tem a agenda cheia, vou vim de manhã, de tarde vou na ginástica e de noite na pizzaria. Festejamos as vizinhanças, tudo. Neste ano, o tema das celebrações faz referência ao trabalho dos leigos. Nós estamos no ano do laicato, é um resgate da presença do leigo na vida da igreja e justamente ele na sociedade é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. e levando esta experiência toda para a sociedade e também trazendo para a vida da igreja.